Pode ver. Quero convidar todos os colegas ortopedistas para que possamos participar do Congresso Nacional de Ortopedia que será entre os dias 10 e 13 de novembro. Lógico que com essa pandemia toda é impossível de nós termos um congresso que seja presencial. E por isso contamos com a sua presença nesse grande evento de forma virtual, mas com a mesma eficiência e com o mesmo resultado. Um abraço a todos e vamos aprender mais. Até lá!